Boa noite. Duas palavras em latim devem ter sido as mais citadas nos meios de comunicação ou redes sociais de todo o país nesta quarta-feira. Abiascorpus. Instrumento jurídico criado para tutelar o direito à liberdade de locomoção, o abiascorpus está previsto na Constituição Federal e significa que tenhas o teu corpo. A autorização está sendo votada desde o início da tarde pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal em Brasília. A vez é da ministra Rosa Weber, que ainda não manifestou o seu voto. Até o momento, são 13 votos contrários e um favorável ao abiascorpus. Reverter este quadro é uma das últimas chances de o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, garantir presunção da inocência e até que se esgotem as possibilidades de recurso. E aguardar em liberdade o trâmite em julgado, ao contrário do que propõe o juiz de primeiro grau, Sérgio Moro, com decisão ratificada pelos desembargadores gaúchos do Tribunal Regional da Quarta Região, ampliando a pena de nove para mais de doze anos. Lula reivindica mais tempo para provar que não é dono de um apartamento triplex em Guarujá, São Paulo, que o Ministério Público Federal alega ter sido dado a ele pela empreiteira OAS como propina. Entre os candidatos à associação presidencial, ele lidera com larga margem todas as pesquisas de opinião até este momento. Tudo isso é o tema do debate TVE desta quarta-feira, 4 de abril. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. E para debater conosco esse assunto, nós contamos com dois advogados, o criminalista Vitor Pazec e também com o constitucional Sérgio Borja. Com eles, o professor também de ciência política da URGS, Maurício Moya. O debate TVE está sendo transmitido ao vivo em HD, no 507 da NET e também no site da TVE. A produção informa agora que são quatro votos a um. Sim, como é que a gente pode analisar essa votação, agora ainda está acontecendo, durante essa tarde que ainda está acontecendo, o que a gente pode esperar analisando essa votação até agora? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos os convidados. Cláudio, tudo indica que se forme agora a maioria para manter o entendimento de que a execução antecipada é permitida, ou seja, com o voto da ministra Rosa, tudo indica que se siga. Aquele entendimento foi tomado lá em fevereiro de 2015, que se permitiu a execução antecipada da pena. Então, faltam ainda o ministro Fux e o ministro Carmen Lúcia, que, ao que tudo indica, vão acompanhar, então, denegando o habeas corpus do ex-presidente Lula. Pois então. E aí, a gente já pode ter uma previsão de resultado, então? Não, tem um ditado, né, da Uxesco aqui, que diz, né, pata de cavalo, cabeça de viz, não se sabe para que lado sair, e avestruz, né, não se sabe para que lado vai, né. E o pessoal da produção informando aqui que a sessão está suspensa, acabou de ser suspensa, mas volta ainda hoje. Olha aí, ó, tem mais essa ainda. Para dar tempo para divulgar as notícias. É verdade, para os jornais, os telejornais desse horário agora poderiam divulgar as notícias. Mas eu queria só fazer um apontamento que o que está sendo hoje é o habeas corpus do ex-presidente Lula. Esse é o entendimento do cumprimento ou da sentença ainda pendente de possíveis recursos, é o que ainda não foi colocado em pauta. Então, o que justamente permeia a discussão, e foi alvo de algumas partes durante os votos, é que como se vai decidir hoje uma coisa e na próxima discussão, que não se sabe quando será, porque depende de ser pautada, que é a possibilidade de prisão após julgamento em segunda instância, esse é um pano de fundo da discussão de hoje. Então, o que se chama hoje que é a discussão subjetiva, porque tem um sujeito, e que falta mesmo, que não foi pautado, que poderia ter sido decidido antecipadamente, é a questão objetiva da possibilidade de prisão. O que também foi chamado a atenção pela diferença no argumento do único argumento favorável ao habeas corpus do ex-presidente Lula, que foi do Gilmar Mendes. Ele disse que o que se prevê, o que se decidiu é que a possibilidade, isso nunca foi diferente, a possibilidade sempre existiu. O que está hoje num Estado que parece que é automática a prisão após segunda instância, a possibilidade de prisão existe em qualquer instância, seja provisória, isso é possível. Como a gente vê todos os dias. E aí, isso pode ser alvo de habeas corpus. Então, hoje ganhou uma proporção, essa votação de hoje ganhou uma proporção, porque é o presidente Lula, mas isso não precisava ter chegado nesse ponto. Porque tem uma questão objetiva que está por trás disso e que não foi decidida, quando agora isso tornou-se subjetivo, personalizou no presidente Lula, teve que ser colocado à pauta. Não, é que eu acho o seguinte, e vários votos colocaram essa posição até por uma fungibilidade de recurso, que o processo cognitivo, o processo de conhecimento da parte com relação à prova já esgotou. Então, só há recursos do ponto de vista jurídico, que seriam um recurso extraordinário para a questão constitucional, discordância constitucional, ou um recurso especial para o Tribunal de Justiça, superior Tribunal de Justiça. Mas a parte, de fato, da prova já está esgotada. Já está completamente esgotada. Está morta. E, nesses votos com relação ao habeas corpus, porque foi o seguinte, ele entrou com habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e lá no Superior Tribunal de Justiça não foi concedido em função de um precedente judicial do Supremo Tribunal Federal. E o que vários argumentam, os juízes, na votação é que não há ilegalidade nenhuma, nem coação de autoridade, porque o tribunal estava obedecendo o Tribunal Superior, o que está julgando. Então, se eu tenho a impressão, salvo melhor o juízo, que está juridicamente sempre tem posições, que é esgotado isso, e aí eles falaram até na fungibilidade de ações ou recursos, que no habeas corpus, vamos dizer, já colocado, esgotado o assunto, até referente ao problema que ele coloca, que tinha umas ações de declaração de constitucionalidade, sabe, duas, né, para serem julgadas, que não necessitaria juntar, sabe, junto com o habeas corpus, se julgar, o pleno julgar ao mesmo tempo, que eles acatavam só as idiosincrasias ou peculiaridades próprias do habeas corpus personal, sabe, né, da pessoa em si, que já bastava e se bastavam nos precedentes, no precedente existente, né, e aí dão vários votos deles, percuscientes, né, profundos, com relação ao levantamento até estatístico, sabe, e do direito comparativo também, né, do Brasil com relação às nações civilizadas, né, que não prender no segundo grau, depois de esgotar da segunda geração, é exceção, não é regra. É, e o que se fala muito é a questão de por que que vale para o ex-presidente Lula e por que que não vale para o ex-presidente Lula também. Mas a questão não é essa, exatamente, mas essa não é a questão. Está se colocando a questão porque está seguindo um habeas corpus para o Lula, mas esse habeas corpus só está sendo pedido porque ele está numa eminência de prisão. O que poderíamos até discutir se a questão de habeas corpus preventivo, qual é, há quem defenda que isso é uma interpretação extensiva dessa aplicação habeas corpus, se você não está preso ainda. Mas voltando à questão, se tivesse sido decidido a possibilidade de prisão na segunda instância, se tivesse sido esclarecido definitivamente pelo Supremo, talvez, não estou dizendo que isso é certo, mas talvez o julgamento de hoje tivesse sido, se tivesse prejudicado, essa decisão de hoje não fosse necessária. Porque já estaria, já teria entendido que pode prender e o Lula poderia ser, o Moro poderia executar, pedir a execução da pena e ele ser encaminhado à prisão. Ou poderia dizer que não, não pode, que tem que esgotar todos os recursos completamente, não há execução provisória, parcial ou nome que se queira dar. Só depois de esgotar os recursos. E aí, novamente, essa decisão de hoje não seria necessária porque não havia necessidade de habeas corpus que ainda há alguns recursos. Então, tem uma questão justamente de caráter legal, de caráter de princípios, que aí vai gerar inequivocamente, vai gerar vinculação, vai gerar no efeito, que não foi decidida. Mas, quando for decidida, o Lula vai estar, seja qual for a decisão, posterior vai afetar o presidente Lula como vai afetar os outros. Só que, como essa decisão é, de fato, muito profunda e delicada, tanto que não há consenso, isso não foi a pauta, não foi discutido. Mas, agora, uma questão como a habeas corpus, que assume prioridade na pauta do Supremo, não pode ser prorrogada, não pode ser adiada, vai ter que ser decidida. De certa forma. Então, só para esclarecer, só para chamar a atenção para o voto do Alexandre de Moraes, ele falou, ele disse que, como só podemos apreciar, como o professor Sérgio apontou, não podemos mais avaliar provas, avaliar a autoria ou o fato, nós avaliamos só agora a legalidade. Como a gente vai falar que é ilegal, algo que a gente está decidindo, já decidiu que é legal. A gente tem que, primeiro, mudar o nosso entendimento, se é legal ou é ilegal, e depois avaliar esses casos. Ele não falou isso, essa segunda parte, mas ele falou, mas ele falou, como eu posso julgar que o TRF-4 fez algo ilegal, se o entendimento presente é que isso é possível. Nós podemos ter na expressão se isso é adequado ou não, mas o entendimento atual é que isso é possível. Eu acho que o senhor está querendo se referir, sabe, porque eu andei vendo o recurso do Lula, de embargo de declaração, sabe, e tem uma série de pré-questionamentos, inclusive com relação à jurisdição, sabe, do primeiro grau lá, em questão de anular isso, sabe. Agora, o que eles, de certa forma, manifestam já e, de certa forma, pré-julgam, já previndo uma posteridade de julgamento, agora a gente tem um número, um universo reduzido, que só quatro a gente tem, que votaram até agora, né, quatro, cinco, né, quatro, né, cinco. Cinco votaram, está quatro, um. A gente tem um universo reduzido, não se conhece os outros, né, possivelmente esses outros dois que o senhor citou votem a favor, né, contra o deferimento, né, contra o deferimento a favor de execução. Mas há um, há um, há um, há um, essa questão toda já, de certa forma, se traduz que foi feito, o ministro Barroso fez um levantamento, deu uma aula de direito, eu me emocionei porque comecei a conhecer profundamente, e isso de espontaneidade, de improviso, sabe, sem ler nada, sem pegar papel, deu uma aula profunda de patriotismo e conhecimento jurídico, e fez uma leitura do momento, inclusive, que não votaria sobre clamor popular, até, sabe, retirou, sabe, uma possibilidade de um clamor popular ou de uma tensão política, sabe, condicionar, sabe, o seu julgamento, né. Então, aquilo ali mostra e fez até um meia-culpa, porque mostrou os defeitos do poder judiciário, que é isso que o senhor está colocando, que deviam ter julgado já isso e deixaram passar tanto tempo, né, que já deveria ter mais sedimentado para dar estabilidade jurídica à nação, que precisa, nesse momento que está cruzando, uma estabilidade das instituições, né, e também fez um traçado do crime organizado, que se inquista dentro do poder, inclusive, nós temos o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, todos denunciados, já vai para a terceira vez pesquisados, dirigenciados pela Polícia Federal, e não é só esse, essa organização, tem outras organizações e que, inclusive, começam, e ele fala tudo isso no seu voto, começam a se conjuminarem, sabe, para aquele poder político que sempre distorceu tudo, que fez essa anarquia que está o Brasil, sabe, saqueando o Petrobras, saqueando a administração direta e indireta do jeito que fez, continue, e que a permissão de se conceder, de deixar que as pessoas consigam recursos indefinidamente e que se não tenha prisão em segundo grau, ela retira a ordem jurídica, a ordem jurídica, o mesmo? Esses argumentos são ótimos para o outro julgamento, porque esse é sobre o Lula, esse é sobre uma questão específica, todos os argumentos são excelentes, eu concordo, esse levantamento estatístico é muito bom, e o Barroso não falou de improviso, porque ele é estudado e ele tem esse dado na mão, e a gente já viu outras palestras dele em que ele já usou, inclusive, então, ele sabe, nenhum juiz lá vai, ele pode saber, sabe improvisar, sabe, inclusive, outro dia, o Barroso improvisou uma, o que virou a melodia que correu o Brasil sobre o Gilmar, que merece ser lembrado. Mas, voltando, o Barroso, ele já anunciou o voto dele quando vier a pauta, a questão objetiva. Hoje, estão falando da questão do ex-presidente Lula, todos os argumentos é válido, mas ele está dizendo, basicamente, grosso modo, fala grosseiramente como um espectador que não é especialista e está se acostumando com o termo jurídico, porque ele está dizendo, o sistema é ruim, o sistema está corrompido, ele só serve para prender pobres que pequenos traficantes, porque os grandes, eles não podem. Então, como esse sistema não prende os ricos, vamos prender os ricos desrespeitando o sistema. Eu quero saber o seguinte aqui, da minha direita aqui, sobre a questão das eleições que a gente comentou aqui também. Se isso influencia, está influenciando, como é que vai ficar depois a questão das eleições? Porque a gente está julgando especificamente o habeas corpus. E aí, como é que fica a situação daí, Vitor Pazek, da sua opinião da questão das eleições? Só antes disso, acho que é bom que se diga, aproveitando o gancho, não pude introduzir quando os colegas falavam, mas, enfim, eu fico chateado como um democrata que a ministra Rosa tenha dado esse voto subjetivando a questão e respeitando os presidentes, porque, lembrando, embora sejam hábeas que trate sobre esse presidente Lula, um mês atrás, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade de habeas corpus coletivos, notariamente, sobre as presas com filhos menores de 12 anos. Então, lembrando ainda, em 2015, quando se reverteu a execução antecipada, foi por meio de habeas corpus. Então, se objetivou a situação justamente para o habeas. Então, quer dizer que está em uma contrariedade? Eu identifico uma contrariedade da ministra Rosa nesse ponto, justamente porque se houve essa objetivação, inclusive, lembrando, o ministro Gilmar, quando se adiantou no voto, logo no início da sessão de hoje de tarde, ele se manifestou justamente sustentando que a posição dele havia mudado, então, haveria uma objetivação, tecendo duras críticas, enfim, ao PT, etc. Mas ele se manifestou pela defesa da Constituição exatamente porque não se pode mais. Isso é uma coisa que tem que estar bem compreendida. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha essa guarda, esse papel de guarda da Constituição, ele não é dono dos seus conceitos e dos seus sentidos. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Nós não podemos chamar... Que às vezes não parece. Nós não podemos chamar, por exemplo, um gato de cachorro. Existem limites semânticos que vinculam a atribuição de sentido. Existem limites semânticos que impedem que se diga que transjugado ocorre no segundo grau. Então, essa é a parte que eu gostaria de fazer antes de falar sobre as eleições. As eleições, é bom que se diga que a lei de ficha limpa, ela prevê duas possibilidades. Mas eu vou só resumir para nós iremos direto ao ponto que a condenação de órgão colegiado impede que se registre a candidatura. Isso é importante. Isso é importante. Só que na mesma lei se prevê, no artigo 26, se eu não me engano, que é possível atribuição de efeito suspensivo a essa condenação criminal. Então, essa questão ainda vai... Se a gente pudesse fazer uma prognose agora, não temos certeza se o ex-presidente Lula vai poder concorrer. Pois é, eu ia perguntar isso. Não se tem certeza. Independente do resultado. Independente do resultado. Isso. Até porque o recurso especial que se pretende apresentar, todos nós vimos durante o julgamento agora de fevereiro, diversas questões que abrem a possibilidade da interposição do recurso especial foram suscitadas em apelação, foram pré-questionadas e tiveram a liquidez, tiveram a delimitação no acordo. Então, isso permite a revaloração dos fatos delimitados no acordo. Então, claramente, a competência do juiz Moro, a imparcialidade, a questão de se é, se houve realmente um crime de corrupção ou não, a questão da tipicidade, da legalidade dessa condenação. Isso aí significa que, daqui a pouco, quando julgarem o recurso especial do ex-presidente Lula, tudo indica que se irá preso. Agora, se caminha uma suposição, ele vai ter a chance de ser solto por não ter cometido o crime. Então, isso é... a gente está nesse margem de incerteza. Não tem sido provado que ele cometeu o crime. Sim, mas nessas alturas... Não provado já está. Não provado, mas não está provado. Pois é, mas é isso que interessa. Não está provado. O que tem direito penal é que, para que haja um crime, ou seja, para que Lula seja considerado corrupto, é que haja culpabilidade. A culpabilidade é afirmada dentro de um... A materialidade. De um conceito... Conceitos penais. Não, materialidade é uma outra dimensão. É uma outra coisa, sim. Aí, se é culpado ou não. É, a culpa ou não é afirmada com trânsito de julgado. Então, a gente tem que... Até porque seria diminuir o papel do Superior Tribunal de Justiça, né? Afirmar que ele já cometeu o crime de corrupção. Pois então, mas aí que está. A gente tem... A gente vê todos os dias na mídia, na televisão, casos de prisões preventivas, por exemplo. Que não tem um julgamento e a pessoa é presa preventivamente. O que é comum, muito comum. O que é muito comum. Até, inclusive, a gente discutiu aqui num outro programa em relação a se oferecer risco ou não à sociedade. Por isso que é alegado a prisão preventiva, né? E aí não seria o caso do ex-presidente Lula. No caso, apenas que fosse sair do país, fosse fugir, etc. Mas, então, como é que fica aí na situação específica daí? Ele fez uma diferença... O Barroso fez magistral o voto, sabe? Porque estabeleceu uma diferença, retirou daquela condição, que o foco era a presunção de inocência. que dizia assim, ninguém, diz na Constituição, o texto, né? Que ninguém só será considerado culpado a partir do trânsito em julgado, né? Pois é, mas a gente não vê isso no dia a dia. Mas aí o problema, ele chega e coloca, diz assim, isso é um princípio. É, porque a gente não vê. É um princípio que vai ser relativizando paulatinamente com o andamento da ação, sabe? O andamento da ação. Pobre do cidadão comum em casa. Mas que não tem advogado e dinheiro para pagar. É verdade, eu não queria dizer isso. Mas é um país onde se o sujeito não tem recurso, não tem um bom advogado instruído, ele está ralado. E aí 40% está na cadeia que eles deram a estatística, 40% são 600 mil presos, 40% está provisoriamente sem recurso e aí fica lá. Mas aí nós votamos a uma certa paradoxal, um voto de certa forma paradoxal do professor Barroso, que disse que depois de discorrer sobre os problemas do sistema, disse, ó, o nosso sistema não consegue prender quem tem dinheiro, quem tem dinheiro, nós concordamos com isso. Quem tem dinheiro, está começando, é mais difícil exatamente, está prendendo. E eles querem largar agora. E agora, então, mas isso é uma discussão. Outra questão é uma questão, o habeas corpus, a discussão personalíssima é este caso. Em relação ao ex-presidente, nesse caso específico. Ele está, óbvio que ele pode ter a mesma posição nas duas, nos dois, mas eles têm que pensar, a decisão que prevalece hoje é que, o entendimento é que ele pode ser preso, pode ser pedido a prisão. Então, o Barroso disse, olha, o sistema não está, não é que ele é muito ruim, prende mal, ele diz o sistema, nós prendemos mal. E na hora que nós prendemos mal, eu vou fechar, quando um corrupto, um que se diz que não é violento, mas, no fundo, causa mais prejuízos do que outros. E por isso que os argumentos que o Barroso deu, eu acho que são ótimos para uma decisão geral. E houve também em outro programa, ele dizia uma coisa, sabe? E nós estamos personalizando isso, que nós estamos juntando, e a toda essa discussão está juntando a questão do presidente Lula, o clamor, as paixões, uma decisão que é muito mais, não só técnica, mas muito mais técnica e de princípios, que é sobre a prisão em segunda instância. A gente não vê isso sendo usado toda hora. O que a gente falou, é incomum mesmo, a imensa maioria dos países, é possível acontecer prisões durante a execução do processo, antes do término de todos os recursos, isso é regulável. Eu acho que duas premissas que nós temos que partir, quando a gente for analisar a conjuntura brasileira. Primeiro, que isso aí pode ser para a política legislativa, pode ser para a proposta de emenda constitucional, que eu nem sei se teria viabilidade, porque se restringe a proposição de emendas constitucionais que pretendem restringir garantias virtuais. A introdução de direito comparado. O que importa para nós, o que importa que o Supremo assuma esse papel é de guardião da nossa Constituição. A nossa Constituição prevê o trânsito julgado. Então, desimporta se a Constituição dos Estados Unidos é assim, se a Constituição de outros países é assada. Isso aí é uma discussão que é metajurídica, perdão, metadogmática. Não serve para análise no caso concreto. E, além disso, é importante também que sempre se lembre que é dentro de um processo, devido processo penal, que se pretende democrático, né? Isso até é um pleonasmo que se diga, mas não se busca prender o pobre, não se busca prender o rico, não se busca prender o amigo nem o inimigo. O que se porta para a prisão, quem deve vir para a prisão é o culpado. Essa é a premissa básica que se parte. Sim. E isso implica dizer, por exemplo, que não importa a quantidade de... Até em termos de estatística, eu me lembro que, quando se começou a discutir essas questões das ações diretas de constitucionalidade, a 43 e a 44, a Defensoria do Estado do Rio de Janeiro trouxe que 44% dos seus pedidos direcionados ao Superior Tribunal de Justiça eram providos. Ou seja, quem estava em regime fechado e ia para o polo semiaberto ou quem estava em regime fechado. A pena era substituída por restritivo de direitos. Então, isso aí esvazia um pouco a ideia de que quem tem dinheiro é quem está alterando. Quem tem um bom advogado e quem tem condições. Exatamente. Inclusive, o Supremo Tribunal, quando discutia essas questões das ações diretas de constitucionalidade, trouxe o levantamento que apontava que os grandes vencedores de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal eram as defensorias públicas. Então, isso vem corroborar que a questão das estatísticas é uma reforço, é uma introdução para questões de política criminal, etc., mas não para delimitação conceitual, delimitação dogmática. E isso significa dizer, portanto, que não importa, quer dizer, que não importa essas questões para formar o conceito transjugado. imaginemos nós que agora, porque a maioria dos processos criminais acabam com uma condenação, então o cidadão tem que responder o processo todo preso. Não há que responder essa pergunta retórica, porque a questão das estatísticas não representam a delimitação do conceito de transjugado. O que tem que ser feito o conceito em si. A gente vai fazer um rápido intervalinho agora, oito horas em pontos, estamos ao vivo, e o Debate TVE. Estamos de volta com o Debate TVE, conosco aqui no estúdio, o advogado criminalista Vitor Pazek, o constitucionalista, também, Sérgio Borja, e o professor de ciência política da URGS, Maurício Móia. O Debate TVE está sendo transmitido ao vivo, em HD, no canal 507 da NET, e também no site aqui da TVE. Bom, a votação foi retomada, a gente está no ministro Fux agora, mas antes, no bloco anterior, a gente estava se encaminhando para discutir, e no intervalo que a gente conversou fora do ar, sobre a questão da lentidão, da morosidade da justiça, ou também na pressa, que um outro programa aqui, um dos entrevistados comentou sobre aqui o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que teve ali uma certa pressa que o próprio nosso convidado disse que não tinha nos processos dele ali. Então, a gente tem essa questão, para uns é mais rápido e para outros é mais devagar? É, doutor. Mas o Lula é idoso, né? Tu sabe que idoso anda mais rápido no processo. Ah, idoso vai mais rápido. Não, está na lei, está na lei. Está na lei? Está na lei. Ah, está bom, então. O Maluf, então, vai ver que foi. Esqueceram de aplicar. Esqueceram de aplicar para ele. É, o que a gente tem que, se a gente parar para analisar o teor dos votos, de quem é a favor da execução antecipada, sempre se apegam à questão da impunidade de que o tempo é próximo. E, por isso, normalmente justificado na demora judicial, né? Processos que tramitam aí 20 anos, etc. Contudo, essa questão da execução antecipada, ela está ter diversão do problema, porque o problema da demora judicial não vai ser resolvido com a execução antecipada. O que a gente vai ter é a manutenção, agora, a manutenção da demora judicial de 20 anos, porque não se mexe na raiz do problema que é estrutural do judiciário. uma saída, por exemplo, seria aumentar o Superior Tribunal de Justiça. Hoje, nós temos duas turmas com cinco ministros em cada que julgam um país de dimensões continentais. Então, isso é uma questão que prejudica. Então, se desvia do problema que é a questão estrutural. Então, como resultado, essa execução antecipada que a gente vai ter é a manutenção da demora judicial com, agora, as pessoas presas que, daqui a pouco, podem ter uma reversão de uma condenação ali na frente. Ou seja, elas podem estar presas injustamente. Esse vai ser o quadro, ao meu juízo. Eu acho que esse, o professor Cláudio tocou bem num ponto, a questão da amorosidade que tem a ver muito mais com a dinâmica, a estrutura do judiciário. Então, ampliar o número de juízes talvez fosse uma solução. Assim como, e acho que é uma coisa que está no Brasil ainda sem gatinha, soluções de conflitos por meio de intermediações e arbitragens. Que ainda em outros países isso é muito mais avançado, coloca-se as partes perante o advogado que já foi previamente treinado. Isso desafoga muitos processos que poderiam, que teriam que ser resolvidos pelo judiciário. Então, e muitas vezes, enfim, e economiza, economiza recursos públicos. Enfim, acho que essa questão, novamente, como uma votação sobre um caso específico, acaba tendo a ser toda essa repercussão. O que é importante para esclarecer o espectador. Veja, nós estamos falando da combate à corrupção, da lentidão da justiça, da estrutura do judiciário e da própria cultura jurídica do brasileiro. Então, de fato, hoje nós temos a cultura, pode ser que tenha mudado, mas a cultura é impunidade. É difícil prender os ricos. É difícil, é muito mais difícil. O pessoal que está em casa ali pensa... Em parte, isso tem a ver com a lentidão, em parte tem a ver com os prazos, com as prescrições, com, enfim, acho que está havendo uma mudança que está encursida uma das, mais de uma, de forma de duas questões que podem ser, duas frentes que podem ajudar a desafogar e mudar o judiciário são, primeiro, ampliação de algumas instâncias, talvez com mais, e outra, a ampliação do uso desses instrumentos que são, como eu chamo, de pluralismo jurídico, outras resoluções, como forma de arbitragens e intermediações. Não ia servir por causa do Lula. Não, não, não. Mas ia servir, mas ia ter uma repercussão para o funcionamento do judiciário, para melhorar a vida das pessoas em geral. Eu acho que, vou mais falar como professor de ciência política do que, ou introdução ao direito e mais de direito constitucional um, sabe, me lembrando do poder constituinte originário, o que faz a Constituição, não é? Porque as pessoas agora citaram assim, ah, porque o clamor popular não pode influenciar voto, não pode influenciar isso. Eu tenho a minha opinião contrária a isso, eu acho que, por que não? Eu acho o seguinte, é que a partidocracia, esse estamento, essa casta que governa o Brasil, cheia de privilégios, no continuismo da reeleição, sabe, num modelo que foi copiado dos Estados Unidos, que há 250 anos mudou, mudaram todas as tecnologias, nós temos meios sociais, temos esse telefone que grava as coisas, grava e descobre que todo o problema da corrupção foi através disso aqui, se descobriu. Tem todas as notícias aqui. Então, a representação, sabe, que eles estavam falando antes de entrar aqui, ele estava falando sobre Rousseau e tal, a representação tem essa de se pensar, sabe, que o representante representa a nação, sabe? E na realidade, o que nós temos é uma casta e a corrupção, isso induz a corrupção à manutenção disso. Então, todo esse processo induz ao quê? Se pensar que o poder constituinte está aí nas ruas, está nas ruas já desde 2013, o poder constituinte originário, e que nós temos que fazer uma constituinte do povo soberano, uma constituinte exclusiva, sem os partidos. Porque é dos partidos que vem, se induz toda a corrupção. agora se adonaram de todo um fundo partidário, um deputado federal de um grande partido, tem dois milhões de reais para concorrer, é uma privatização de uma verba pública, privatização de uma verba pública para caciques e donos, oligarquias, que são donos dos partidos, que não existe democracia interna. Mas a justiça não tem que estar para parte disso? A justiça não tem que estar fora disso? A justiça ela segue as leis e ela está atada às leis e ela não pode fazer. Então nós temos que reformar essas leis. Então a gente tem que reformar as leis. Se já tem problema, aqui ele está falando do problema do judiciário, que está demorando tanto, e o ministro Barroso tirou todo o véu, sabe, sobre os problemas do Brasil, que 60 mil pessoas são assassinadas, mais que em todas as guerras que nós tivemos. É impressionante, é impressionante. que se paga o que os Estados Unidos perdeu em 5 anos de guerra, que foram 50 mil homens, nós perdemos por ano 60 mil pessoas. E ninguém fala nada. E que os Estados Unidos gastaram 250 bilhões de dólares na guerra do Vietnã e que nós gastamos em juro da dívida 300 ou 11% do PIB do Rio Grande, que é o PIB do Rio Grande do Sul, para pagar a dívida pública que está em 3 trilhões e está estilhaçando, terminando com a educação, com a saúde, com a segurança, com a justiça e com todas as estruturas. Então, nós temos que pensar um novo pacto social, uma nova recomposição e, exatamente, para combater o crime organizado que vem dessas instituições que aí estão, que o ministro Barroso abriu e mostrou, dissecou a fundo, sabe, todo o problema, né? Doutor Vítio, de novo, doutor Vítio, de estatística, de novo aparecendo. Eu acho que é importante também, embora o Sérgio diga, faça essa construção, importante compreender que no direito penal, no processo penal, nós temos, ele tem uma função de controle e exercício do poder. Ele quer evitar que se haja um abuso daquele exercício do poder do Estado no indivíduo. A partir dessa premissa, o processo penal em si, ele tem uma função contraintuitiva, contra a natura, que visa justamente limitar ao exercício desse poder. Então, isso inverte toda a ótica de compreensão da função do juiz. Ele tem a função de proteção do indivíduo frente ao poder. Ah, exato, que é um pouco diferente do sistema norte-americano. O judiciário, no âmbito penal, não tem a função de garantir a ordem pública. Quem tem a função de garantir a ordem pública é a polícia no patrulhamento extensivo, é a polícia federal e a judiciária em si fazendo as investigações, eles que têm essa função. E o Ministério Público é o custo dos leges, o garante da Constituição. O judiciário funciona nemo iudex sine actore, não há juiz sem autor. A jurisdição tem que ser provocada. Então, o juiz está com os braços cruzados, tem que se provocar a jurisdição. Esse é um sistema que funciona, não é? Por favor, professor Marais. Não, não, eu queria... Outro problema, sabe, outro problema que se nota é o seguinte, é a dissolvência, sabe, do jurídico. Nós temos Estado Democrático de Direito, Estado Democrático porque político, de direito porque jurídico. Então, o jurídico deve fazer a contenção do político, mas o político, às vezes, pode alterar o jurídico. Então, aqueles que não têm corrupto de estimação, que são neutrais e que querem exatamente que volte o dado de valor, que é o jurídico, a regular, controlar o político, porque o político tem a tessitura, a contextura do ar e da água, quer ocupar todo o espaço possível com o poder revolucionário, como queria o seu companheiro Lula, meu amigo. É o seu companheiro porque eu já vi toda a sua ideologia. O senhor tem uma visão ideológica, sabe? Por favor. Uma coisa é que não há uma visão, não existe uma visão sem ideologia. É, sim, é. Como professor de ciência política, que o Forja deve saber que todo mundo tem alguma ideologia. Mas eu queria voltar ao problema, à questão da morosidade do judiciário, que a gente colocou dos problemas, que são prementes. Por exemplo, o sistema prisional ampliação de vagas. Muita gente não é presa, apesar de... Não é nem possível decretar a prisão ou executar, digamos, a prisão porque tem... Não há vagas. Não há vagas. Também tem isso, né? Está em colapso. Não há vagas. Colapso. Está em colapso. A gente tem o nosso, que é campeão da América Latina de esgotamento. O uso de penas alternativas e ampliação da vaga, independente de se ser contrário, independente de ideologia, ser mais punitivista ou menos punitivista, a fato é, não há vagas. Não há vagas. Está em colapso. Está em colapso. Então, isso tem que ser melhorado. Uma das maiores é o colapso dos direitos humanos de um dado de civilização que César Beccari, no livro Dei de Lita e Dele Pena, colocava. O problema dos calabouços, sabe, que são executados. Nós estamos com calabouços. É quase hoje. É igual. É igual. É igual. É igual. Nós concordamos. Nós concordamos. Nós concordamos com muita. Concordamos. Muita coisa. Muita coisa. Isso tem que se renovar, tudo isso, sabe? Porque a pera deve ser uma coisa que redima a pessoa que faz a pessoa reinstruir. Exatamente. Agora não vê. Então, o sistema penitenciário, prisão é o lugar de bandido. Não. Prisão é o lugar de quem vai ser ressocializado. O bandido não tem lugar. O bandido não tem lugar. Isso se perdeu há muito tempo. O bandido não tem um lugar. Chegou um ponto. Prisão é o lugar de alguém para ser ressocializado e reinserido. Como prisão é o lugar de bandido, bota os bandidos lá e vira o quartel general dos caras. Chegou um ponto que houve uma erosão, sabe? Então, as pessoas saem na rua. Eu não posso sair mais na rua porque o sujeito é agredido, é assaltado. Vem o cara com a moto atrás, te tira relógio, te tira a porta. A Porto Alegre de noite virou uma cidade fantasma. É, um horror. Acabou, acabou. Então, as pessoas estão reagindo e perdem toda aquela densidade, sabe, de civilização que nós tínhamos. Se dissolve. A civilização se dissolve. Se transformou muito difícil dar aula de direito constitucional com os direitos e as garantias porque os guris ficam dando risada. Isso não existe. O professor é um palhaço. Isso é ficção. O professor é louco. É um palhaço que é que execute direitos disso, direito daquilo porque o seu bandido assalta. Voltando. Só voltando. Legítima defesa até, está difícil, né? Só voltando ao habeas corpus aqui, a gente comentou, no intervalo, a questão das vistas que podem acontecer também. Caso tenha dado o habeas corpus. É, tem a possibilidade de que se peça a vista. É, a vista. Se peça a vista. Eu não acredito que ocorra, né? Ou o Lewandowski. Aí eu fico pensando no nosso telespectador em casa, o sujeito deve estar assim, ó, não, mas para aí um pouquinho. É, se ocorrer algum pedido de vista, provavelmente a Carmen Lúcia adiante o voto, se manifestando pela denegação, que ela é a contrária, ela é a favor da execução antecipada. Mas pedido de vista fica com quantos dias, não tem prazo. Ah, mas nós vamos deixar, deixar de confiar a prisão. Falando desses prazos, eu estava lendo um artigo que minha esposa me mostrou hoje, sobre, estava falando sobre esse assunto, óbvio, que era sobre a irrazoabilidade dos prazos nos processos penais. Como? A irrazoabilidade dos prazos nos processos penais. Ou algo parecido com isso. É. No Brasil, porque nós sabemos, podemos tirar, assim, exemplos para ilustrar, processo demorou cinco anos para se julgar. Hoje mesmo faz quatro anos do crime lá do Bernardo, que lá no oeste do Estado. Sim, exatamente. E que não foi, ainda não foi nem a julgamento. É, abote que isso, abote que isso. Abote que isso. Então, tem um no Brasil, o mais demorado, tem 49 anos. Tem um que tem 49 anos, que é o, esse é o campeão de todos. Se somar todos os prazos recursosais possíveis no código penal, isso eu posso estar errado, mas é porque eu não sou especialista. Não está certo? Não está certo? Não chega a 140 dias. Não chega a, se não me engano, é 125 dias, contando quando o réu não se manifesta, quando algumas coisas são feitas à revelia, que levam mais tempo. Mas são 140 dias. Bota 120 dias pra agir, dá 4 meses. Os processos deviam ser julgados, na primeira instância, 4 meses. E uns são rápidos e outros não, né? Acontece isso também. E nós demoramos, então há um problema, esse é o problema da impunidade, não é a posição de habeas corpus pra um ou pra outro, como o ministro Barroso mostrou, isso é uma coisa ínfima na estatística de quem vai preso e quem não é. Isso altera muito pouco. Tem repercussão, mas é midiática, mas em termos de efeito no sistema é mínimo. O que tem efeito mesmo são essas questões estruturais. Vaga no presídio, número de juízes, e consequentemente de varas, né? Pra conduzir os processos. Colapso da rede pública de colégio, sabe? Colapso da rede pública, merenda... E pra não dizer o aumento da criminalidade em si também, né? Pra não reincidirem no crime, pra não... A impunidade, a impunidade. Aí se fala da impunidade, se fala da questão das leis também, que tem que ter se mudado as leis. Mas se a lei fraca, você não cumpre, você deixa a lei mais difícil, vai cumprir como? A lei frouxa, você não consegue cumprir a lei frouxa. Que a falta de punição cria, sabe, um problema pra ordem jurídica, porque as pessoas não temem... o juiz solta, se tem esse jargão popular agora, o prende e solta. Mas aí o judiciário se defende dizendo que só cumpre a lei. Sim. Mas... E tem questões materiais como vagas, que tem que ser... É real. Não dá pra dois corpos usarem o mesmo espaço. Não, não. A gente viu presos algemados a viaturas dentro de delegacias, os próprios delegados... E como vai prender falando prende igual? Dizendo que não tem a brigada militar cuidando de presos algemados numa viatura, e não era um, e não era em um lugar. Alugar um ônibus, lembra? Alugar um ônibus. O problema é que não tem dinheiro pra se atender o SUS, não tem dinheiro pra atender as crianças... Mas tem dinheiro pro juros. E não tem dinheiro pra... Mas pro juros tem. Juros? Juros da dívida tem. Isso é. Juros da dívida tem. E pra guardar... Conseguiram concordar. Isso é um horror, né? Por favor, senhor. Eu acredito que... Esse é o ponto fundamental, né? A estruturação do judiciário pra receber essa grande demanda, né? Se eu fosse... Se a gente pudesse escolher a primeira demanda a ser efetivada em relação à razoável duração do processo, a estruturação, principalmente, se fosse selecionar ainda mais, especificar ainda mais, a estruturação do Superior Tribunal de Justiça pra atender, no âmbito criminal, ter mais... Mais ministros, né? Ao fim, ao cabo, é isso. É. Importante também, acho que... Pra que o nosso público nos entenda, tratando sobre processo penal, sempre se vem falando que o processo penal tem que ser visto na metáfora de um ciclista. O que que é isso? O processo penal tem que andar como se fosse um ciclista. Ele não pode andar rápido demais pra não cair, nem devagar demais pra não... Pra não... Pro cidadão que tá dirigindo o cicleta não cair também. Ou seja, significa, então, que não pode correr demais atropelando as garantias. Tem que ter respeito à saída do jogo, tem que ter respeito à Constituição. Não pode se dizer que o clandestino julgado é decisão de segundo grau. Isso é antidemocrático, se dizer. E também não pode ir devagar demais o processo que dura em 20 anos, porque não só a sensação das pessoas que não ouvem o cumprimento da justiça, mas também a questão do sujeito passivo do processo ali, ele tem penas processuais. Sofrer um processo é muito duro, a gente vê na realidade isso. A gente pode ver, já sem ter uma condenação, a pessoa pode perder o patrimônio, com restrições cautelares, medidas securatórias, pode prender a liberdade e pode prender, enfim, a sua dignidade de estar submetida a um cárcere sem ter uma condenação. Então, essas são as penas processuais que tem que se levar em consideração também enquanto se for pensar na duração razoável do processo, mas sempre metaforizando, para quem nos entenda, na metáfora do ciclista. Não pode correr demais para atropelando as garantias, também não pode ir devagar demais. A gente tem cerca de quatro minutos ainda de programa, por favor, dois minutos para os dois convidados, então, para as considerações finais. Eu quero concordar mais uma vez com o professor, acredito, que quando foi feito, acho que ele, a certo momento, ele falou que teria que haver um novo pacto político e eu acho que não vou colocar nesse tema, mas eu concordo, que nós vemos um presidente, uma presidente que sofreu impeachment, que pode ser questionável ou não, mas sofreu impeachment dentro do Congresso. E outra, o Congresso, que não consegue aprovar praticamente nada há um ano e meio, com toda a pressão da mídia e do próprio presidente, não conseguiu decidir. E um judiciário, que é constantemente, por isso, uma vez que um presidente, uma figura de presidente, que não consegue conduzir o governo, um legislativo, que não consegue também se organizar porque está colocado de costas na parede, certo? E também com pressão popular, de costas na parede pelo judiciário e pressionado com as eleições. E o judiciário é chamado a decidir, porque sim, porque já que o executivo não decide, o legislativo não decide, o judiciário vai ter que decidir. o que está correto, mas é a pior situação. O normal é o governo ser conduzido pelo executivo, apoiado pelo legislativo, e o judiciário quando provocado em situações mais pontuais. Hoje, a gente só ouve falar do Supremo. É que houve uma... A gente só ouve falar do Supremo. Houve uma... Então, há de ter, como o professor falou, uma reforma, uma mudança, tanto cultural, talvez legal, mas na política também, e também cultural e em parte legal no judiciário. É porque é o mesmo, é um sistema só. O governo, são três ramos do governo, judiciário, executivo e legislativo. Não tem dois tão podres e um... Está bem. Está perfeito. Todos têm problemas, óbvio, e todos têm que ter autocrítica para poder se reformar. E a população tem que estar mais atenta. A informação como desse programa tem que ser divulgada e temos que estar atentos a isso. Essas coisas têm que continuar mudando. Têm que continuar melhorando. Professor Bárbara, um minuto. Um minuto só. Ele usou os três. Perdão, professor. Quanto a gente tem, por favor, professor? Pode dar dois minutos, tá bom? Para ficar democrático. Eu sempre fui presidencialista, sabe? Toda a minha vida, 35 anos para o professor, presidencialista, né? Mas chegou agora com essa massa crítica dos últimos anos, né? Estou com 68 anos vindo todos os processos. Tenho o livro de impeachment, entrei com o processo de impeachment. Está tudo bloqueado. O processo constitucional não funciona. Então, eu acho que nós temos que ir para um sistema parlamentarista. Porque o sistema parlamentarista, se dá algum problema de instabilidade política, cai o primeiro-ministro, né? E muda o primeiro-ministro, os partidos é que vão. Agora, antes disso, para fazer isso como condição sine qua non anterior, né? Nós temos que fazer a reforma dos partidos e colocar a Constituição de 88, ela traz de forma diferente os partidos com entidades de direito privado. E sempre foram de direito público. Então, como é de direito privado, ninguém interfere no funcionamento, porque a Constituição de 88 alastrou os direitos de tal forma, né? Que não se interfere nas individualidades, nas pessoas jurídicas, nada. E os partidos, paradoxalmente, contraditoriamente, nós vivemos para... é para ser uma democracia, eu acho que é uma ditadura civil de uma partidocracia que nós estamos vivendo, sabe? Nós temos o paradoxo que os partidos não são democráticos, porque eles têm caciques, eles têm donos, eles têm oligarquias que controlam, a não ser os partidos socialistas lá, né? Professor Boas. Eu não sei se a gente concorda nisso. Então, tem que fazer essa reforma para que o povo, sabe, para que se obvie, porque há um proibitivo de reeleição para o executivo, que deram um golpe na Constituição em 97, o senhor Temer, que é o presidente da República, foi quem fez essa articulação, escreveu um jornal, um artigo na Folha de São Paulo sobre isso, né? E fizeram a reeleição, mas a reeleição não deve ser nem para os... ou diminuir a reeleição para o legislativo também, sabe? Professor Boas, isso é tema para outro debate. Com certeza. Eu acho que eu vou convidar todo mundo aqui. Tenho também as considerações. Não, 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 infelizmente não. Eu vou lhe dizer, se o senhor pegar e fizer esse debate, o senhor está na frente de toda a sociedade, o senhor vai ter uma audiência fora do comum, porque a sociedade se viu todas. Muito obrigado, professor Boas. As entidades estão todas com vontade de fazer isso. Vitor Paz, vou lhe chamar de novo. É verdade, é verdade. Vou lhe chamar de novo. A gente tem um programa especial na TV, eu concordo com tudo. Por favor. Então, professor Sérgio Boas, obrigado. Vitor Pazec, obrigado também. E Maurício Moen, obrigado pela participação aqui. O Debate TV vai ficando por aqui e o programa volta amanhã para discutir a revolução da longevidade e o mercado de trabalho para a terceira idade. Fique agora com o Jornal da Cultura Especial que discute justamente o habeas corpus do ex-presidente Lula. Tema também do Roda Viva que a TVE transmite na sequência. Uma ótima noite para você e até amanhã.